William José Man of God Horas e glórias para Deus Tudo na minha vida louvorei para Deus Em nome de Jesus Deus criador dos céus e da terra Deus criador do homem e de tudo Louvado seja ele por toda obra feita Louvado seja ele pelo fôlego da vida Até aqui Senhor nos ajudou Até aqui Senhor nos guardou Toda honra e glória é para ele Não há outro igual a ele Ele ama e protege os dele Em tudo na minha vida ele está à frente Ele é Deus omnipotente, Deus omnisciente Deus omnipresente, louvado seja ele De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De um a trinta e um, Deus é digno de louvor De segunda a domingo, Deus é digno de louvor De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De um a trinta e um, Deus é digno de louvor De segunda a domingo, Deus é digno de louvor Digo de louvor, Deus é digno de louvor Em tudo na minha vida o louvor é para Deus Quando eu passar de classe, o louvor é para Deus Quando eu conseguir um emprego, o louvor é para Deus Se construo minha casa, o louvor é para Deus Quando um dia eu casar, o louvor é para Deus Em tudo na minha vida eu agradeço a Deus Mesmo quando não dá certo, eu agradeço a Deus Sem nada pra comer, eu agradeço a Deus Sem dinheiro de transporte, eu agradeço a Deus Todos os dias da minha vida eu olho para o céu Eu dobro meus joelhos e levanto minhas mãos Abro minha boca e com a língua agradeço De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De um a trinta e um, Deus é digno de louvor De segunda a domingo, Deus é digno de louvor De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De um a trinta e um, Deus é digno de louvor De segunda a domingo, Deus é digno de louvor Que maravilha, Deus é digno de louvor Que alegria, Deus é digno de louvor Meu irmão, entenda-te uma vez que sem Deus não és nada Entenda-te uma vez que sem Deus não podes nada Entenda-te uma vez que sem Deus não há riqueza Entenda-te uma vez que sem Deus não há inteligência Pois o nosso Deus é dono da ciência Pois o nosso Deus é dono da riqueza Dono do mercado, ele é dono de tudo Mas é dono de tudo De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De 1 a 31, Deus é digno de louvor De segunda a domingo De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De 1 a 31, Deus é digno de louvor De segunda a domingo, Deus é digno de louvor De janeiro a janeiro, Deus é digno de louvor De 1 a 31, de segunda a domingo De janeiro a janeiro De 1 a 31, de segunda a domingo E nós nascemos para adorar Vivemos para o adorar Em tudo nas nossas vidas o louvor é para Deus Por isso uma salva de palmas bem forte Para o nosso Deus Mais forte para Ele Deus é digno de louvor Aleluia